Olá, tudo bom? Eu sou o Júlio Campos Prado, estou aqui novamente na obra do Orlando. Agora a gente vai passar já mais uma etapa da obra, que é já com as armaduras dos blocos colocadas para serem concretadas de imediato, certo? Ou hoje ou amanhã. A concretagem vai ser hoje ou amanhã? Amanhã. Amanhã, então, vai ser a concretagem. Vai usar o FCK, vocês sabem? Você vai vendo o projeto? Eu sou o engenheiro responsável pela obra, mas tenho o engenheiro responsável pelo cálculo, tá? Isso é bastante importante dizer. Por que eu estou perguntando? Porque o calculista é que define não só a ferragem, como também o concreto, ok? Eu, por exemplo, faço esse serviço também, mas nessa obra aqui, por acaso, o proprietário é engenheiro civil, tá? Ele não faz projeto e ele tem uma construtora em outras cidades, ele faz diversos tipos de serviços dentro da construção civil e ele deu a casa para eu acompanhar, tá? Como eu tenho feito aqui várias casas dentro desses loteamentos fechados aqui da nossa cidade, eu estou também acompanhando essa obra e sendo o responsável. Eu que assinei a RT aqui e tudo, tá? Mas tem um calculista que foi feito, o cálculo estrutural, tá? Que ele acabou fazendo com esse outro profissional, o colega da gente. Então, aqui a gente vê aqui, por exemplo, os blocos já saindo as esperas aqui para os pilares e você vê o bloco, as dimensões e as ferragens, né? Como elas são feitas para sustentar, que aqui, na verdade, vocês vão ver o projeto, é um sobrado, além de ter um pé direito grande, tem um pé direito de 4,5, tá? Eu falo, acho, porque às vezes as pessoas falam, mas eu sei que fez... Sim, mas eu fiz vários dos projetos, então, se eu não me engano, dá uns 4,5, às vezes uns quebrados, por isso que não sei o perfeitamente detalhado, eu vou ver aqui no projeto, mas em torno de 4,5 metros e mais um segundo andar, ok? Aí, e tem um grande vão aqui, porque, na verdade, isso é sala de visita, né? Sala de estar, sala de jantar e a cozinha, tudo um ambiente só, bastante amplo, sem parede. Então, tem um vão muito grande em aberto, até por isso que o calculista fez muito bem feito, né? Foi um profissional especialista em cálculo para fazer esse cálculo aqui, aí das ferragens, das vigas e dos pilares. E aí, então, a gente está além da fundação. Então, aí, a gente está acompanhando isso e por isso que deu até uns blocos relativamente grandes, né? Porque tem pouco pilar. Você vê que aqui, ó, tem, tem aqui, na verdade, um no meio aqui e depois o resto é bem, é bem aberto. Aí só tem em volta da casa, né? Estruturas. E aqui, a gente já está começando a colocar uma armadura da espera do pilar no bloco, para que a gente possa depois prosseguir com os pilares, para serem feitos, né? As lajes, pisos, depois o segundo pavimento e a laje, forro, tá? Para depois, assim, fazer a cobertura. É isso aí, se você está gostando, deixe seu joinha, está com alguma dúvida, me pergunte e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho